Eu escolhi o INSPER porque é uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Eu venho de uma formação diferente do que eu fiz na pós-graduação, então eu buscava uma mudança de carreira, uma mudança de especialização. Então, com certeza, estudar aqui no INSPER foi uma divisão de águas na minha vida. Ser INSPER é diferente porque os professores estão no mercado de trabalho, você tem aula com um head de marketing de uma empresa, alguém que trabalhou fora do país por muitos anos, e além disso, uma estrutura muito forte da escola, desde a secretaria, as salas de aula, tudo isso com certeza constrói um ambiente que dá para desenvolver muitos alunos. A união da turma é importante, a formação diferenciada das pessoas, desde pessoas formadas em medicina, em engenharia, em administração, em marketing. Então, tudo isso forma um ambiente colaborativo que engrandece o desenvolvimento da turma, com certeza. Com certeza, dá para indicar o INSPER sim.